Atenção, o acidente deixa duas pessoas gravemente feridas próximo ao município de Lobato. Uma delas ficou presa nas ferragens. Vamos ver. O acidente envolveu dois veículos com placas de Santa Fé. Eles bateram de frente na rodovia próxima a Lobato. Três pessoas ficaram feridas. O motorista de um dos carros ficou preso às ferragens. Teve trabalho do corpo de bombeiros para retirar ele de lá. As vítimas foram encaminhadas em estado grave a hospitais da região. Uma das vítimas que a gente conduziu estava presa em ferragens, encarcerada. Tinha uma fratura aberta de fêmur e um trauma de crânio, uma vítima considerada grave. Bem como a outra vítima também que tinha um trauma de abdômen, mas não estava encarcerada. Foi conduzida por uma vetora básica do SAMU, que foi em apoio a gente lá. O acidente chamou a atenção de populares. Em pouco tempo, muita gente à beira da rodovia. Risco para um segundo acidente no mesmo local. Fica aqui o alerta. Quando tiver acidente, é bom não ficar em cima ali. É natural do ser humano. Ele é curioso. Ser humano no mundo inteiro. Não estamos falando que é esse ou aquele. Só que tem criança no colo. Às vezes o cara está lá morto. Às vezes o cara está lá esquartejado, faltando membro. E aí a criança vendo aquilo, ela choca. A gente pede a compreensão do povo, não leve crianças. Porque isso choca, isso gera um trauma para o resto da vida. E se não gerar trauma, não gerar nada, eles vão entender que isso é a coisa mais natural do mundo e que tem que ser assim mesmo. O que não pode, o que não deve. Então a orientação é para que os pais não levem as crianças num acidente como esse. Numa confusão. Segundo os mais estudiosos, dizem que o ambiente é negativo. Existe uma nuvem negra ali em cima daquele local naquele momento. E tudo pode acontecer de ruim depois de um acidente como esse. E tudo pode acontecer de ruim depois de um acidente como esse.